Existe a possibilidade de vir uma reforma da reforma, para fins de esclarecimento também, para fins de modificações de alguns pontos. Já existem também algumas adins, a gente tem oito adins, sendo que, salvo engano, seis delas já são com relação à contribuição sindical. Que, na verdade, é o principal ponto de debate, foi o que mais gerou uma polêmica muito grande, porque afeta diretamente os sindicatos, tanto os funcionais como os patronais. E, realmente, ficou uma situação bem complicada. Até que ponto vai valer ou até que ponto não vai valer essa questão com relação à desnecessidade de contribuição sindical. Eles acreditam que os sindicatos podem conseguir reverter isso na justiça? As adins são para as declarações de constitucionalidade, se vai ser constitucional ou não, até porque, constitucionalmente, a gente tem o ponto que são os sindicatos, o direito sindical em si. Então, pode ser que haja, de fato, uma modificação. Eu acredito, sinceramente, que se vier no grau que eles estão vindo, com a força que eles estão vindo, principalmente pela existência de seis adins, a respeito dessa questão da inconstitucionalidade, eu creio que possa ocorrer uma modificação. Até porque, se a gente for pensar economicamente falando, a ausência da contribuição sindical, economicamente, financeiramente, é o fim da maioria dos sindicatos. Como que eles vão se manter? Até porque, também, a parte dos funcionais que vêm dar assistência para os reclamantes e tudo, eles podem, inclusive, serem condenados a pagar honorários. Então, a partir do momento que eles forem condenados a pagar honorários, de onde vai sair isso? Eles não têm a contribuição sindical por um lado e, pelo outro, eles correm esse risco. A senhora falou de alguns pontos que são subjetivos, interpretativos. Daria para citar algum? A questão, principalmente, dos autônomos, dos autônomos exclusivos, ainda falta um esclarecimento, realmente, de como vai ser aplicado esse ponto na reforma. O que diz a lei e o que gera dúvida ainda? O autônomo exclusivo, por exemplo, uma contratação, eu contrato, ele não tem um caráter de exclusividade, não precisa ter um caráter de exclusividade. Ele pode prestar um serviço para um único empregador, mas, se tiver subordinação, ele vai ser considerado empregado. Então, assim, o que a lei aplica, de fato, como subordinação? Porque, a partir do momento que você está se utilizando de uma mão de obra, seja uma contratação, de fato, direta, ou uma contratação nesse caráter de autonomia, você precisa passar para a pessoa uma diretriz. Então, o fato de eu passar uma diretriz, isso é caracterizado uma subordinação, então, eu não posso direcionar ela para o que ela tem que fazer, porque ela está sendo subordinada. Então, qual é a interpretação legal disso? Porque, a partir do momento em que existir a subordinação, eu tenho vínculo de emprego. Então, alguns pontos nesse sentido não ficam claros. E acho que deveriam ser melhor especificados na legislação.